Tô dormindo muito bem aqui, mano. Acho que é porque eu tô muito cansado, aí eu tô conseguindo descansar muito rápido. Ontem a gente teve um dia bem longo, né? Terminamos de jantar em cima, era acho que umas 10 horas que teve entrevista aí. Tem um lado bom, né? Que a gente ficou bem cansado esses dias, conseguiu dormir cedo, acordar cedo, tomar um cafezão da manhã aí reforçado. E estamos prontos, mano. Acho que os moleques estão muito bem. Foi uma semana meio difícil porque bem desacostumado, tá ligado, em relação ao nosso office. Mas acho que, mano, tem tudo pra gente amassar hoje. A gente tá super confiante e bora pra cima. Golpen! Maravilhoso, sentimento muito bom, assim. Eu acho que eu nunca vivenciei, né, esse momento de ter tanta torcida assim do nosso lado, ao nosso favor. E hoje a gente vem como favorito na situação e, cara, me sinto super bem. Eu acho que confiante é a palavra também e é isso. Obrigado por todo mundo que tá tossendo e que recepcionou a gente dessa forma maravilhosa e eu só espero dar um show de volta pra vocês. Mano, por enquanto tô bem tranquilo ainda. Acho que vai bater um pouco mais a ansiedade ali mais perto do jogo. Mas tô feliz, mano. Tivemos já uma recepção insana da torcida, então já demonstraram que vieram fortes e a gente também vai demonstrar que a gente veio fortes. Fiquei tranquilo. A gente vai mostrar um pouco da preparação que a gente fez, né, contra Vivo Cage. Sark sempre mostra, tipo, as análises, o que eles fazem, as porcentagens e tudo deles. E agora esse momento é hora de estudar um pouco e relembrar as coisas que a gente aprendeu durante a semana. Esse caso foi nós, ok? Você escolheu o center blind e ele escolheu o nar. Lembra, quatro jogos contra eles? E para mim, o que ele prepara é isso, ok? Nasus e Gari. Lilia preparou contra o red, então Lilia deveria estar preparando a nossa série hoje. Como eu vou responder com o Dalmo ao Kai? É apenas AP para AP. Você deveria escolher o melhor matchup que você gosta entre Lilia, ok, Kakao? Se é uma marca, nós vamos configurar para a marca, ok? Então vai ser legal. E a maior parte de ele para o blind era o Ezreal. Então eles meio que lutaram contra nós, porque nós temos um bom Ezreal também. Os outros, eu acho que você sempre tem a resposta. Então vai ser legal. Então Smiley, você já conhece o net item. Então ele só blinds misfortunes em todos os jogos do playoff, ok? Não tem outras blinds, apenas esse. Então se eu puder fazer o que o Jero fez a última vez contra eles, que nós abandonamos misfortunes e pegamos o dinheiro, ele provavelmente vai para o Gino. E para mim, você já tinha o teto, não é? O que o play é hoje? Eu vou começar o Real Nautista, ok? Então se eles têm o Kalista, nós devemos cuidar do nosso Renata. E se você quiser treinar 50, 50 matchup, você pode escolher o matchup, ok? Olha, a expectativa está alta. Eu acho que dessa vez chegou a nossa hora. Eu acho que é um 3-1. Cara, estou muito ansioso. A maior recepção já vista no cenário de esporte eletrônico brasileiro, que está do mundo, porque nunca vi ninguém fazendo isso com esporte eletrônico. Está tudo para a gente botar a quarta estrela. Eu acho que essa quarta estrela vem. Ano que vem uma nova etapa aí para o CBLOL. E a gente vai começar a ver. 3-1 para a gente, Jinkedo sendo MVP. Acabou. A gente está na expectativa aí de um 3-1, só para dar uma leve emoção, né? Hoje tem que ter pelo menos um pentaquil do Tintas. 1-1. A gente terminou uma boa parte da preparação agora. Não está finalizada. Mas a gente já pegou boa parte do que a gente vai fazer. Somente questão de drafts. A gente vai falar um pouco de game ainda, eu acho. Provavelmente a gente vai melhorar nossos standards, né? Ou, tipo, falar sobre o que a gente vai fazer contra eles em específico. E é isso. A gente está super tranquilo e confiante para a série. O pessoal está animado já, né? Desde a nossa chegada, o pessoal já está gritando. Tem que ver se vai sobrar a hora, né? Até o final da série. Está com a minha torcida daqui, velho. Os caras estão... Para cima. Nós também. Saudade do stage, mano. Isso é meu crutch. Faz isso com nós mais não. 3 semanas, é sacanagem, pô. Então nós vamos comer um negocinho. Leve, né? Para não ficar pesado para o jogo. Depois começar os trabalhos. A gente estava conversando agora de drafts e tal. Está bem alinhado já. Vamos comer e ficar pronto. Começou um tiquinho. É para eu não ficar que nem uma bola dentro do jogo. Mas... Almoço é bom, mano. Lagarto o quê, mano? Lagarto ao molho madeira com calabresa. Bagulho doido. Olha o prato do homem. É só para dar energia, velho. Sério mesmo. Só para não usar água errada. Só para não usar água errada. Vocês sabiam dessa, galera? O que eu conto para eles? O que é? O que é? Cara, eu não consigo comer. Tipo, eu tenho que passar umas 3, 4 horas sem comer. Sem sacanagem quando acordo. Olá, cara. Olá, cara. Batir, né? Esse cara é inimigo, né? Olha o que é. Aqui é a guerra dessa porra. Vou jogar comida nele. Vou jogar comida nele. Vou jogar meu arroz nele, cara. Cara, o primeiro jogo eu quase nunca como. Só que desde que um psicólogo chegou em mim e falou assim. Sobre a água, né? É sobre a água. Resumindo. O cérebro, ele utiliza uma água para funcionar. A água sai dos alimentos. Aí se você não come, aí ele tem que tirar a água de outro lugar. E essa água não é muito boa. É por isso que você come um pouco antes do jogo. Para pelo menos você ter uma sustentação, uma energia. Só que, mano. Não está entrando. Não está indo. Tem que checkzinho agora. E depois, só esperar o show. E hoje tem show. Pelo amor de Deus, hein? São Paulo, Recife ano passado e agora o VH é nóis. Tradição! Maravilhoso, né? É gostoso demais. A sensação, a vibe, tudo muito bom. Feliz, cara. Vai ser da hora. Feliz pra caralho, mano. Olha o lindo isso aqui. Vamos pra cima, caralho. Vamos pra cima, caralho. Vamos pra cima. E se você é nervoso, é isso, lembre-se, lembre-se, e nervoso é uma coisa natural, ok? E Kourinho disse uma coisa para mim, eu estava pensando que não importa o que a nossa equipe está fazendo, se ele joga bem, ele sabe que ele vai fazer isso. Todos devem pensar assim, né? Vamos fazer nosso trabalho também, pessoalmente, e isso vai ser um trabalho da equipe. Sim, sim. Como eu ia dizer, é natural de ser nervoso. Eu também estou nervoso, todos aqui estão nervosos, o caster está nervoso, o cantor está nervoso, o dançador está nervoso, todos aqui estão nervosos. É o dia de Wadderfockers que você acha, o que você acha? Eu realmente quero perguntar duas coisas de nós, duas coisas que podemos controlar 100%. Primeiro, vamos fazer o nosso melhor, e segundo, vamos aproveitar o momento. É isso, estamos aqui para um outro, ok? Se você estiver nervoso, você pode confiar em mim, eu estou nervoso, eu posso confiar em Kaka. Vamos, vamos rio aqui, Jesus. Te amo vocês. Eu amo vocês muito, vocês, ok? Vamos primeiro, vamos, vamos. O dia es umgrim! O dia é umgrim! Como se toca, tudo isso é 1, 2, e 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4! A gente vai estar no red agora, Wizer. Não tem flash, ok Wizer? Vá atrás, vá atrás. Eu vou, Wizer. Você pode parar? Sim, eu vou pegar aqui. Por favor, por favor, por favor, por favor. Eu não quero morrer. Entra, entra, entra. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Um sentimento incrível. Torcer pra Papain, torcer pro Kaká, né? Nesse momento maravilhoso que ele tá agora. Cara, eu tô sem palavras. E a gente vai sair daqui com a vitória. Eu tenho fé em Deus, cara. Eu não acho que isso é um jogo ruim, ok? Ok? Você pode apenas rush, vocês acham? Não. Eu não acho que vocês pressionam a vitória, mas não é muito risco. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Zero. Nós temos confiança. Não. Mas não a vitória. Se nós começarmos a chutar... Mas não o chutar. Se você quiser fazer isso, a base é um leve e a vitória, então nós podemos aprender mais. É o que eles dizem. Se eu retiro a vitória, nós não precisamos ter tráguei. Nós eles esperamos e luchamos. É tudo bem. Eles vão escolher a Bucay, obviamente. Se eles querem ir para a A.P. Se for a vitória, eu vou banir em Netwon. Talvez eu não banho o Maokai. Eles abençam ambos. Eu preciso tentar lidar se eles fizeram o mesmo. Tricana é banho e o Percipa é melhor. Se o Maokai é melhor, é melhor. Eu não posso fazer tudo, mas vocês devem falar juntos. Se eu perder algo, sabe? Eu digo que não podemos fazer tudo. Eu não sei nada sobre o que vai ser banho. Então, vamos focar juntos na escala, ok? Mano, que jogo insano. Tem que falar, o Jinkedo tem esse smother. E o sentimento é de 3x0. Até então, tá tudo incrível, tá tudo perfeito. Ganhamos o primeiro jogo. Jogando muito, espero que o Jinkedo ganhe. Cara, tá maravilhoso essa final. Tá muito maior do que eu esperava. E assim, o time da Vivo Cage tá pipocando, né? A Carioca não tá pra brincadeira. A rapaziada tá indo pra cima. E hoje é o dia do tetra, rapaziada. Eu acho que a PEN vai ganhar. Acho que a PEN tá num nível um pouco acima da Cage. Então, é só jogar o jogo deles que a gente tem a PEN aí no Mundial. Gente, tá uma festa incrível aqui. Tá tudo cheio aqui. Eu nem sabia que ia vir tanta gente pra cá. E BH, né, velho? Chegou pra ser melhor, não. Tô muito feliz. Eu espero que a gente saia daqui com uma taça pra ficar mais feliz aí. O povo aqui de Minas tá, mano, ensandecido com essa final. Eu acho que vai ser 3x2 PEN. Tô torcendo aí pra PEN. Meu mano, o Jinkedo merece esse time. Devam, deixa aí. Olha só. Vem comigo, cara, olhe. Vem comigo, vem comigo. Olha lá, olhe, olha lá. Olha aí. Ficou. Ficou, ficou, ficou. Ficou, ficou. Malki não tem flash. Vocês quiser ganhar energia nessa? Eu tenho dois cor. Eu tenho flash? Eu tenho flash. Certo, tá certo, tá certo. Ok, ok. Ok, não tem flash. Malki não tem flash. Tipi-bot, 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 tipi-bot. F*********. Boa, galera. Pala, galera! Vamos f*********! Vem aqui, vem aqui. Quando o Rafa está vivo, como agora, não sabemos o inimigo de combate. Não sabemos, não sabemos. E se vocês veem o que temos que fazer, há algo a fazer, realmente. Fique focado, ok? Não importa quantos equipes eles têm, não importa. Se eles jogarem corretamente, tudo vai. A nossa mentalidade tem que ser muito de tipo, igualmente aberta e que eles vão trazer alguma parada muito diferente. Acho que eles vão vir de Ziggs ou Kalistan. Acho que vai vir de Ziggs ou Kalistan dos dois. Eles precisam de alguma coisa assim, tá ligado? Eu acho que o que eles estão pensando é o que eles vão fazer. Agora eles vão procurar Kalistan, não é? Eles não vão fazer o mesmo jogo, mas eles provavelmente não podem manter o mesmo jogo. Mas eles podem ir Kalistan aqui, porque nós podemos ir Ziggs. Eles precisam ir Kalistan ou Ziggs. Sim, está aqui. Eles não sabem que eu vou jogar Ziggs. Eu acho que ele vai nos mantém. Vocês quererem manter a ban? Sim. Vamos, galera! Vamos! Não, não, não. Não, não. Você tem alguma coisa? Não, não, não. Não, não. Ah, é isso aí. Ah, é isso aí. Ah, ok. Alesa tem flash? Ah. Alesa tem flash. Alesa tem flash. Alesa tem flash. Qualita vai. Legal, legal. Kalista! Com Kalista! Alesa com Kalista com Kalista. Ah, beleza, beleza. Ah! Mais perto. Vamos ver, Raul está na vida, galera. Ah, eu joguei muito bem. Ah, o seu W não atrapalhou. Ah, mas é uma erro. Jinkedo tem Zônia esta vez. Jinkedo pode ir? Ah, não ir. Foi muito grande, mano. Ah, o game tava na nossa mão já, velho. Eu tava só. Os garotinhos tiveram que suar 40 minutos pra ganhar da gente porque a gente errou, velho. Então, vocês devem abrir os dois analisos, ok? Vai haver um outro adventista para comprar. Residência é o adventista, é o único motivo que você tem o contrapick. Mas se vocês puderam relyar nisso, nós podemos ir para o lado esquerdo. No lado esquerdo, eu acho que nós temos mais adventistas. Você acha? Ah. O que você acha, Kaká? É só o lado esquerdo. Você quer ir para o lado esquerdo? Você... Eles já estão perdendo. Eles estão muito mal jogando esse matchup. O que eu poderia sentir. É porque você errou seu W, certo? E ele poderia W você para a torre e você morrer. Não é porque você está jogando mal, sabe? Um acidente para mim. Eu estava me sentindo confortável jogar contra a A-composition. Mas nós fizemos um erro no primeiro jogo, por isso foi difícil. Nós não precisamos mudar tudo porque nós perdemos um jogo. O que você acha, Kuri? Eu gosto de ele. Ele não sente confortável jogar contra a A-composition. O que você acha, Kuri? Você quer enfrentar o Kalista ou não? Me diga. Eu não me importo, sabe? Vai ser outra situação e eles têm três stunts. É só a mesma coisa, então. Nós temos... Essa é a nossa razão. Nós somos melhores que o inimigo. Nós somos melhores que o inimigo. Tudo é o mesmo, né? Ok. É o último, eu prometo. Vamos lá. Vamos lá. Você pode botar o time, Kuri. Eu quero botar o time, ok? Ok, Kuri. Um time de tempo, ok? 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 Peguei o Flash, galera. 4 segundos, meu ataque. Boa. 30 segundos para o Drake. Estádio do Boi, Ajin. Ah, bom, Titan. Talvez o Titan morreu. Talvez. Olha, acolha, acolha, acolha. Acolha, acolha. Acolha, acolha. Nós podemos dormir, você pode dormir, Kaka. Não, acolha, acolha. Agora, agora, agora. Não se preocupa, ok? Não se preocupa. E a Pain tem tudo nas mãos. E o título, o tetracampeonato é logo ali. Vai tentar finalizar agora. Essa última torre de três vai vindo pro chão rapidinho. A equipe, naquele, não pode fazer muita coisa. Browdelta vai tendo pra trás. A eliminação é certa. Olha o título chegando. Eles querem muito esse título aí. Ele vai vir. O título vai vir. Depois de cinco vezes batendo na trave. O momento é de redenção. A nação da Pain volta com o Melora. A gente vai ser campeão, caralho! Vai ser campeão, boa! Vai ser campeão, boa! A Pain é a carta campeã brasileira de League of Legends! Dois! 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 Música Deixaram os mais frangos, mas se teleportou, mas se teleportou. Foi no sofá, se faz. Música 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 Bem feito, eu quero que vocês gostem desse momento, vocês o merecem. Vocês o merecem muito, hein? Música Música 1, 2, 3, golfe! 1, 2, 3 golfe! Música 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 Esse aqui é um presentinho aí da Reut, craque da série né, craque da grande final, vamos junto, mas não é meu não mano, isso aqui é desses caras que estão com medo totalmente. O campeão voltou, o campeão voltou, o campeão voltou. Eu falei pra vocês que ia ser 3 a 1 do Jinkedo amassando o povo, vamo! 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 Vamo caralho! Vamo! Vamo caralho! Vamo caralho! Vamo caralho! Valeu, família! Vamos, porra! O bagulho é louco, porra! É campeão! É campeão! É campeão!